Beleza, depois da gente perceber que com edição de texto é a coisa mais simples que tem, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar mais sobre as funções do programa do Macro Recorder que a gente está trabalhando, beleza? Então vamos lá, primeira coisa de todas tem o botão do clique, o mouse. Se eu clicar aqui nessa área, ele aparece aqui, ó, Event Type. Aqui em Event Type já está selecionando o clique normal, o clique esquerdo do mouse, né? Aí você pode clicar aqui, colocar o right click, se for o clique direito do mouse. Então vamos supor, eu vou colocar o clique direito do mouse e eu quero que ele dê um clique em cima do Tim Viewer, do ícone do Tim Viewer, né? Eu vou apertar F2, galera. F2, por quê? Porque aí sim ele vai capturar a posição do mouse, como você vê aqui, ó, press F2, tu captura e corrente position. E F3 é apenas para ele esconder esse menu de fora, de trás ali. Agora, outra informação, né, que é muito importante também. Se eu desfocar a janela e apertar F2, olha só, eu estou apertando F2 e não muda a coordenada. Agora, se eu clicar na janela e deixar ativo essa janela aqui, eu posso ir apertando F2 e ele vai memorizar a coordenada do local, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, em cima do Tim Viewer, apertei F2, right click, beleza. Eu já já vou explicar sobre essas outras funções também. Então, se ele tem um clique ali, deixa eu só ver quantas repetições que tem. E olha isso daqui, galera, estava na velocidade máxima porque, né, eu estava dando o exemplo no sistema anterior. Então, eu vou voltar ao normal, voltei ao normal, eu vou colocar uma repetição só. Uma repetição para a gente fazer o teste. Dou o play e ele já fez o clique direito do mouse exatamente ali em cima. Do Tim Viewer, você viu que foi exatamente perfeito? Eu vou trocar, ó, clico em cima do mouse. Vou trocar, vou apertar F2 em cima do mouse recorder agora, né, que é outro programa. Aqui já já eu vou estar explicando como funciona também. Dou um play e, ó, ele trocou, né, o local onde clicou. Você viu que perfeito ali, né, essa parte aqui é simples até para a gente aplicar. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Eu posso estar colocando teclas do teclado, né, por exemplo, o Tab, o Enter, o Espaço, o Up, Left, Right e Down. Então, galera, tem várias opções, né, até o F1, F2, todas as outras teclas aí tem aqui. Agora tem essa outra opção em cima, que ele pressiona, né, o Key Press. E tem o Key Down e o Key Up. O Key Down abre uma condicional, né, da tecla, que ele segura a tecla. Enquanto ele estiver segurando, ele vai fazer o que estiver embaixo. E ele só fecha essa, ele solta o segurar quando tem o Key Up. Então, esse daqui já é um pouco mais avançado, mas eu vou estar explicando mais para frente para vocês. E tem métodos mais simples, com apenas gravação, que a gente pode aplicar, por exemplo. Se for fazer uma gravação dessa, por exemplo, Ctrl A. Fiz uma ação de um Ctrl A. Já tem o Ctrl A aqui, ó, perfeitamente como eu quero. Então, eu não preciso exatamente fazer o Key Down de um Ctrl Left primeiro, para depois fazer um Key Down da letra A, Key Up da letra A, e fechar o Key Up do Ctrl Left que foi aberto no Key Down. O Key Down abre e o Key Up fecha o pressionar. Então, você já percebe, aqui ele abriu o Ctrl, estava segurando o Ctrl, apertou o A. Fechou o A, parou de segurar o Ctrl. Aí ele fez a ação do Ctrl A. Então, é nesse exemplo, a base aí, se for estar fazendo isso no manual, eu mesmo, já, mesmo depois de tantas vezes que eu crio os sistemas, não preciso estar aplicando desse jeito. A gente faz uns métodos até mais rápidos para simplificar. Então, você vê que tem todos esses movimentos abaixo aqui, ó, todos esses movimentos, por quê? Porque se eu mal mexer aqui na gravação e gravo tudo isso. Se eu quiser deletar tudo isso daqui, com as teclas de atalho simples, Shift End, Delete, está deletado, tudo ok. Mas eu não quero que nas gravações fique gravando tanta ação de movimento daquele jeito. Então, eu venho em Settings, Recording Settings e ativo essa opção aqui. Só que essa opção aqui também tem uma informação, um detalhe aí também que é bem importante, que não, ele não vai estar agravando os movimentos do mouse. Ele vai continuar os tempos de espera, do jeito certo que ele funcione um sistema com segurança. Porém, os movimentos de mouse vão ser retirados. É um detalhe só que é importante você saber disso, porque já já você vai entender por que eu vou estar fazendo ações que precisa do movimento do mouse. Então, eu vou deixar ativada essa opção aqui, porque você vai ver agora como é mais simples. Clico em Record, Ctrl A, faço uma ação, um Atualizar e dou um Stop. Ficou pequeno o sistema, simples de trabalhar. Então, e você vê que até o clique, esse daqui é um clique, esse clique aqui é um Left Button Down, fecha com o Up. E ele está exatamente nessa coordenada. Poderia substituir esse daqui por apenas um clique e excluir esse fechamento aqui embaixo? Poderia fazer isso também. Então, você já vê, deixa eu apertar do End, pronto. Agora, ele vai fazer a mesma coisa que fez. Mas, eu troquei uma ação simples, né? Apenas a visão de como eu vi aqui no script, que é um detalhe bem simples mesmo, que não faz diferença também. É só entender como funciona cada um desse daqui. Por exemplo, esse daqui tem um clique, esse daqui tem outro clique. Então, tendo essa visão, bem melhor para trabalhar. Tá, agora, se você pensar, beleza, eu quero trabalhar de um jeito mais fácil ainda, o Mouse Recorder, galera, que é o outro programinha aqui, que eu falei que ia mostrar para vocês já. E é esse programa, galera, ele é mais simples de você estar trabalhando. Lembrando que o download dele tem na descrição. E como funciona? Tem o botão Record, não tem tantas funções. Você percebe já, tem o Wait for Pixel Color. Esse daqui é o mais avançado desse programa por enquanto, mas você vai ver como o programa é bem poderoso. Vamos lá. Insiro cliques de mouse. Então, esse daqui não tem um F2 para eu pressionar. Eu clico em cima e dou um OK. Pronto. Agora, se eu clicar aqui em cima, esse daqui é o clique do mouse que eu inseri em cima do Mouse Recorder. Então, se eu clico aqui, ele aparece a cruz. Então, ele já fica mais simples da gente entender onde foi o clique. E se fosse um clique direito? Edito. Eu vou editar esse clique aqui, a ação dele. Poderia ser um Double Click ou Down e Up, que a gente nem vai precisar usar. Ou Double Click ou Clique Normal. Agora, o botão. Ele vai apertar o botão esquerdo, o botão direito, a roda do mouse ou a seta. As vezes daqui já é o mouse mais avançado. Vou colocar o botão direito do mouse. Esse daqui é interessante você entender o básico de inglês. Quando você joga, quando você mexe em computador, você já sabe que o Left é o esquerdo, o Right é o direito. Middle é a roda do mouse. Eu vou colocar aqui o direito, então. Ele troca esse ícone ali. Agora está mostrando esse verde aqui no direito do clique. E ele virou esse outro formato da cruz verde. Então, já fica mais simples da gente trabalhar. Vou dar um Play aqui para vocês verem. Pronto. Já fez a ação. Agora, vou dar um outro exemplo legal aqui, que a gente pode aplicar com o mouse Record. Vou deletar isso daqui. Se eu ativar essa opção, ele não mostra de novo essa confirmação de Delete. Pronto. Então, eu vou dar um exemplo onde eu abro o Chrome. E assim que ele carregar o Chrome, ele vai fechar. Então, eu vou clicar. Eu vou fazer a ação. Tem dois métodos, né? Eu vou fazer o mais fácil. Cliquei no Record. Abri o Chrome. Fechei. E dei um Stop. Pronto. Ó, galera. O primeiro clique é a ação de abrir o Chrome. Esse segundo aqui, olha já como que ele ficou. Ele ficou bugado, galera. Ele já ficou desse jeito. Ele já reconheceu outra área. Por quê? Porque eu acabei fazendo a ação meio rápida. Ele reconheceu como se eu estivesse segurando o mouse. Então, para você que mexe muito rápido no computador, toma cuidado. Vamos fazer isso de novo. Clico em Record. Abro o programa do Chrome. No caso. E agora, parei o mouse e dou um clique. Pronto. Dou um Stop. E assim que finalizou a gravação, galera, apareceu até um Windows Change, Mouse Move, um Wait, né? Dentro da gravação. E os cliques. O clique foi certinho. O primeiro clique aqui é no Chrome. E o último clique de todos no fechar. O que eu vou fazer? O Windows Change, a gente praticamente quase nunca utiliza essa função. Eu vou explicar como funciona. É uma função que ele procura a guia do Google Chrome. Se ele reconhecer que está nessa guia, aí ele tem o Time Out. Ele vai estar fazendo uma ação. Depois de 10 segundos, se ele não reconhecer essa janela, ele faz ou ele continua o macro, ou ele restarta ou ele para. A gente vai utilizar essas mesmas funções de Time Out no Wait for Pixel Color. Eu já vou explicar como que é. Porém, o Windows Change, que é uma função que acaba aparecendo aqui dentro do projeto do Mouse Recorder. Eu sempre desativo. Aí ele some, ó. Desativando aqui no Edit Macro. Clique em Edit Macro. Desativo aqui. Tem outras opções que você pode desativar e ele sai do sistema completo. Wait Times, Mouse Movimentos. Então, você já percebe que agora só ficou os dois cliques. E como que funcionaria, galera? Eu quero que funcione mesmo assim o sistema. Então, eu vou inserir um Wait for Pixel Color no meio das duas ações. Eu vou abrir o Chrome aqui. Ó, estou no Chrome. Quando reconhecer, eu posso colocar esse cinza aqui, ó. Dessa areazinha, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu mexo aqui o mouse, eu consigo encontrar a cor. Eu vou colocar até esse vermelho aqui, ó. Do ícone do Google. Para você ver, a gente pode estar pegando todas essas cores aqui, ó. Peguei o ícone vermelho. Dou um clique. E dou um OK. Pronto. Lembrando que tem as opções aqui embaixo também, ó. Caso essa imagem não for encontrada, depois de 120 segundos ele vai parar a reprodução. Eu posso colocar um pouco menos de tempo. Eu vou deixar isso daqui mesmo. Mas, depois de 120 segundos, se não for encontrada, ou ele pode continuar o macro, restartar desde o início o macro, ou ele para a reprodução. Vamos dar um play aqui para a gente ver. Eu vou fechar o Chrome primeiro. E vou dar um play. Lembrando que uma repetição só. Ele, é lógico, né. Se não tivesse o Wait for Pixel Color, não iria funcionar. Porque o clique daqui já, ó. Já não ia dar tempo de fechar. Então, agora sim, olha só. Clica ali. Assim que reconhecer que carregou, aí ele fecha. Depois que ele fechar, eu vou inserir um delay aqui de pelo menos 250ms. Você viu que não dá para inserir porque estava desativado aqui, né, a opção. Então, eu vou excluir o Wait que estava. Inserir um delay aqui de tempo só para, assim que finalizar, ele reconhecer que fechou. Pronto. Reconhecer que fechou, ele vai dar um tempinho de espera. Por quê? Porque eu vou colocar mais repetições. Quando você ativa mais repetições, é interessante também você estar aplicando e colocando um Wait bem na última opção de todas. E você verifica. Se a última função de todas é um clique e a primeira função de todas é um clique, ele vai finalizar o sistema e já vai clicar. Então, nisso, coloca só um Wait para dar uma respirada no sistema. Pode pôr um segundo, dependendo aí do sistema, se não tiver problema, tempo não for problema aí, depois de você automatizar um processo que às vezes você fazia manualmente 5 horas por dia. Se um segundo aí a mais aí do seu tempo não for atrapalhar, aí beleza. Quanto mais segurança o sistema tiver, melhor. Mas é, quanto mais o Wait for Pixel tiver também, mais preciso e rápido você pode deixar. Você pode deixar a velocidade máxima se tiver o sistema completo de Wait for Pixel. E o bom do Mouse Recorder, que eu estou mais mencionando nessa aula, é que com ele você, se você domina esse programa também, você faz uns sistemas bem rápido, com transparência, né? E eu vou dar um play aqui antes de continuar, ó. Você vê, ó. Ele deu um clique ali e fechou. Vai continuar. Deu um clique e fechou. E vai fazer isso 25 vezes. E você vê que é simples de a gente reconhecer onde fica a cruz vermelha, né? De cada localização de coordenada de clique. Wait for Pixel Color. Função poderosíssima. Como faz para parar o macro? Não é o Ctrl-Q nesse programa. Eu apenas mexo o mouse com a configuração padrão. Agora, se você vir em arquivo, Settings. Aí você vem em Playback. Aí tem as opções, né? Pause, Playback ou Mouse Move. Para ele parar a reprodução se eu mover o mouse. Se eu desativar, ele não vai mais parar a reprodução quando eu mover o mouse. Mas a opção de quando eu pressiono a tecla está ativada. Então, se eu pressiono a tecla, se estiver desse jeito, ele vai parar a reprodução. Se eu desativar, não teria nem como parar a reprodução. Só se eu coloquei uma sequência, né? A quantidade limitada de repetições. Mas se esse programa, ele é limitado. 1024 repetições só que você pode estar fazendo. Tem métodos aí que você pode estar aplicando. Mas daí já é um pouco mais avançado. Mas eu vou explicar tudo o que você precisa aí. Para deixar até infinito de um jeito legal aí. E um identificador de pixel na última função do programa. Onde ele identifica um pixel que não vai existir na tela. E como ele não vai existir, ele é obrigatório restartar o macro. Quando ele restarta, ele não conta a repetição. Mas é só um detalhe básico, né? Vamos lá. Eu vou ativar então as duas funções aqui. Onde mostra o pause playback e o mouse move. Para eu poder parar o sistema. Apenas, ó. Dei o play. Clico. Parou o sistema. Pronto. E galera, dá para também... Eu estar aumentando o speed, né? A velocidade do sistema. Posso pôr 250 aqui, por exemplo. Dei um play. E vai fazer a ação bem mais rápido, né? Com certeza. O que mais vai ficar rápido aí? Tempo de espera, né? No caso. Porque de resto, é praticamente uma velocidade rápida. Vamos pôr no máximo aqui, ó. 9, 9, 9. O mais rápido de todos é o 1.000 de velocidade. Então, dei um play. Olha só. Já ficou... Deu para perceber a diferença, né? É... E... Vamos ver. O que que aconteceria se eu tirar esse wait do final? E está no 1.000 de velocidade ainda. Dei o play. Olha só. O que que está acontecendo aqui, galera? Eu vou explicar. Você já percebe. Quem mexe com o computador já tem noção que ele está clicando errado. Está clicando em falso. Está dando um bug. Porque ele está tão rápido que chega a dar problema. Então, ó. Parei o sistema. Aí, eu insiro. Né? O tempo de espera no final. Aí sim, ele funciona perfeitamente. Pelo menos, ó. Ainda está dando um bugzinho rápido, né? Um bug básico. Mas é porque também é a velocidade que a gente quer deixar o sistema. Vou deixar aqui no 500 de velocidade. Dou um play. Aí sim, ele faz um sistema bem mais estável. Mas, galera. Também. Eu poderia também pôr um identificador de pixel para quando ele identificar o meu desktop. Aí eu já substituo o wait. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar para ele reconhecer o meu desktop. Pode ser esse vermelho aqui, ó. Do mouse recorder. Reconheceu o vermelho aí. Ele continua, no caso. Vamos pôr na velocidade máxima agora. Vamos dar um play para ver se ele vai bugar daquele jeito. Pronto. Agora sim, a gente está vendo aquele sistema perfeitamente do jeito que a gente precisa. Sem ter medo de acontecer alguma coisa errada. E, galera. Eu ia até falar mais sobre o macro recorder da GitBit nesse vídeo. Mas, eu acabei percebendo que esse programa, para quem já percebeu que o macro recorder é um pouquinho mais complexo, né. Tem umas funções. A parte de reconhecer clique é uma das principais, né. Por exemplo, aqui. Eu dei um zoom na tela aí, ó. Você vê que eu não consigo exatamente ver a cruz inteira. Porque está por cima, né, essa barra de tarefas. Mas, o outro clique, eu já consigo estar tendo uma noção ali. Na verdade, né, eu vou colocar aqui no outro lugar, ó. Colocar aqui nessa parte. Aí, ó. Já dá para ter uma noção da cruz. Então, essa é a diferença. A facilidade do mouse recorder perto do macro recorder é bem grande aí para quem preferir certo programa. Beleza? Eu já utilizei muito o mouse recorder no começo. Aprendi praticamente tudo sobre padronização. Dominei o programa. Dominei a técnica do conhecimento. Aí, agora, eu só estou utilizando o GitBit. Tem outro também, mas esse outro é o que eu mais recomendo para empresas também. Que é o que eu já vou falar no curso mais avançado. Que é o Humano 3.0, beleza? Que eu vou estar dando mais informações nas próximas aulas. Então, a aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de utilizar o programa aí. E faz a prática do programa. Eu recomendo a prática. Faz esse exemplo que a gente testou aí. Vai ser bem divertido aí para você ver a velocidade. Ver os erros que acontecem. Você resolveu, não acontece mais. Então, é isso, galera. Até mais na próxima aula. E deixa o like aí se você ainda não deixou o like. Falou!